E que era a primeira vez, amei, com desejo... Sassá, no tema. Sassá? Vamos, Severo, vamos entrar num acordo. Acordo? O que você quer? O que acordo você quer? Quer continuar me fazendo de boneco, como sempre fez? É isso que você quer? Não, não, não é nada disso, não. Olha aqui, Sassá, quando eu falo em acordo, eu tô falando em dinheiro. Muito dinheiro. Presta atenção, Sassá. Você tem poder, mas você não tem dinheiro. E poder sem dinheiro acaba logo. Não, mas você quer me dar dinheiro pra eu soltar a Bárbara? Mas como se ela é que quer ficar aqui, Severo? Eu tô querendo te dar muito dinheiro. Pra você não ameaçar a minha mulher. Pra você não tocar as mãos nela. Pra você não encostar nela. Isso você tá me pedindo? Tarde demais. Alô? Alô? Droga, droga. Alô? Alô? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, hein? Camila, vem cá. Vamos falar um negócio com você. Eu não gosto de garoto, sabia? Descobri isso. Não gosto de garoto. Gosto de homem. Homem. Pô, Camila, enchi a cara, não foi? Pouco, né, Alice? Ai, mas foi tão legal, me diverti tanto. São três e meia, não vi você levantar. Oi? Eu fiz barulho? Não. Eu cortei não sei por quê. Acho que eu botei a mão assim e senti com a falta. Eu não habituei a dormir agarrada em você. Não consegui dormir, eu tentei, 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 não consegui. Aí eu vim pra cá pensar. Olha, eu acho que eu descobri uma rota. Uma rota? É. Uma estrada secundária que pode me levar até a fronteira com a Bolívia. Fronteira com a Bolívia? É. Não dá mais, Marina. Não dá mais pra aguentar. Eu vou fugir. Eu vou fugir, Marina. Pelo menos tentar. Com você ou sem você. Eu vou fugir.